Fala galera, voltei, Lindomar Vidente na área e sua peruca perceptiva, Ragnarok News, agora numa parceria com Vidente Lindomar, o Vidente Lindomar está no Ragnarok News também, um canal de notícias de famosos, não famosos, jogadores e de qualquer pessoa que esteja na mídia que vocês conheçam, porque eu não adianto falar do velhinho que morreu no centro da cidade hoje, porque tropeçou e caiu, porque vocês não o conhecem, e vocês querem notícias de famosos, então vamos que vamos, Daniel Alves está sendo massacrado pela mídia, massacrado, mas nas minhas previsões e nas minhas sensibilidades para ver as coisas, junto com a minha pedra que veio direto de Israel, direto de Israel, essa pedra veio direto de Israel, vocês podem olhar, vocês podem olhar, dá uma olhada, conseguem ver o que tem dentro dela, estão vendo, né? Pessoas de preto reunidas, sentadas e todas com capas, viram? Pedra de Israel, veio direto de Israel, e evidente que o Lindo Omar estava sumido da mídia, por quê? Eu estava sendo perseguido, mas parei que ser perseguido e voltei, então estamos na área e trazendo previsões para vocês, e o Lindo Omar vai estar também, de vez em quando, trazendo notícias e comentários políticos, mas a previsão de hoje, através da minha perda de Israel, através do meu ferro, da África, diretamente da África. Minha Bíblia, que veio de Nazaré, através dos meus apetrechos, meu contato lá do além, deu um papo, ele deu um papo, meu contato lá do além, que é o Chapoca de Ouro, é o nome artístico dele, porque eu não posso falar o nome dele real, Chapoca de Ouro, meu contato lá do Alain, que ele vive entre os dois mundos, falou comigo o seguinte, esse caso do Daniel Alves, ainda vai dar muito pano para a manga, mas já estão massacrando. se essa boca não beijas tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se quer o outro alguém, nem de graça, nem de graça, se essa boca não beijas tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber o outro cara sem saber realmente o que aconteceu. sem saber realmente se ele agiu da forma que agiu ou não agiu mas Chapoca de Ouro me falou que não ele não fez tudo que falaram que ele fez porque essas pessoas, vamos dizer assim às vezes querem se aproximar de jogadores para poder ter uma fama ou para poder levar alguma vantagem ou para poder levar alguma vantagem ou então está ali tal, 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 depois o cara encosta a mão na perna já fala que é isso, que é aquilo ou o cara vai dar uma ideia e por acaso uma câmera pegou então tem muita sujeira por baixo do tapete e tem angu nesse canoço quem falou? no informante do além Chapoca de Ouro e falou que Daniel Alves não é esse monstro que estão falando dele como tem aí o Casa Grande que não é exemplo de porra nenhum só tem notícia ruim para poder falar mal do povo como tem o Neto que é um cara bom um cara maneiro e tal mas às vezes ele passa do limite mas é um cara maneiro é diferente ele chama atenção mas às vezes ele chama atenção ele tem que ver realmente o que aconteceu entendeu? então aguardem Daniel Alves vai ser solto tudo vai ser esclarecido e vocês vão ver que ele não é um monstro que estão plantando que ele seja valeu novamente eu vou estar aí trazendo outras previsões para vocês sobre o mundo dos famosos e sobre o mundo e como eu já falei para vocês felizmente vai cair um jato e vocês verão valeu vidente de domar no canal Ragnarok News e agora com sua peruca sensitiva peruca sensitiva e aqui com a vidente Larissa mais conhecida como Anitta estamos aqui trazendo para vocês as notícias que acontecem no mundo as previsões do mundo direto com uma parceria com o Chapoca de Ouro e com o anjo Xeré Beneschi nós vamos estar aí trazendo várias coisas para vocês Andashura Lavacharya Lavachelva e Lavachana até o próximo vídeo e fim de papo